Olá pessoal! Enfim, chegou o novo item VIP do mês de Maio. E é um arco. Ele se chama, Nature Bowl. Ele é praticamente uma cópia, do Cupid Bowl, do mês de Fevereiro desse ano. Eu não sei por que lançou esse item VIP, já que no mês de Maio, se comemora o 5 de Maio. Bom, sei lá. Vamos ver esse arco em ação. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri